Como aumentar a taxa de compressão do meu motor? Bom, você tem alguns pontos que você pode trabalhar para aumentar a taxa de compressão. Você pode aumentar a cilindrada, mantendo o cabeçote original, logo você tem um menor volume, mais cilindrada, mais taxa de compressão. Você pode rebaixar o seu cilindro e a coroa do pistão, deixando o centro com mais material, assim você vai ter um menor volume e uma maior taxa de compressão. Então, rebaixar também o cabeçote, onde você reduz o volume e aumenta a taxa de compressão do seu motor. Uma outra possibilidade é utilizar um pistão cabeçudo, onde ele não é côncavo, assim, ele não tem esse rebaixo, ele tem um elevo aqui de material. Esse elevo de material, ele adentra na câmara do cabeçote, reduzindo o volume e aumentando a taxa de compressão do seu motor. Outra possibilidade também é utilizar uma biela com centro a centro maior, fazendo o seu pistão subir mais. Quando o seu pistão ele sobe mais, você faz o acerto da altura na coroa dele aqui, deixando o centro com mais material, assim você vai reduzir o volume e aumentar a taxa de compressão do seu motor. Gostou dessa dica? Já segue aqui para mais vídeos como esse. Gostou dessa dica?